Estou desapontado com você Quando penso que a coisa vai caminhar Você resolve retroceder É certo que o tempo vai dizer Eu vou só esperar e no futuro te cobrar A grande besteira que fez Quantas batalhas vencidas Quanta miséria excluída E agora você vem falar Que voltar ao passado é melhor Você vai ver Você vai ver Você vai ver Você vai ver Agora trate de sobreviver Você que quis assim Não vale a pena reclamar Não adianta chorar Quantas batalhas vencidas Quanta miséria excluída E agora você vem falar Que voltar ao passado é melhor Você vai ver 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 Foi por falta de ouvido o nome Você vai ver Você vai ver Vai comendo, meu irmão Você vai ver É papel Você vai ver Tem gente que é só vendo pra crer Você vai ver E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri